Música Olá internautas, mais um programa visita na rede, aqui na rede Amigos da Cultura e hoje um convidado que vai falar de um festival, um festival bem interessante que vai acontecer novamente aqui em Sorocaba meu convidado é o Jorge Alvarenga e ele está aqui comigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem a todos vocês que estão nos assistindo como a Sibeli colocou, nós estamos iniciando já os preparativos para a segunda edição do Festival de Pesca Esportiva no nosso Rio Sorocaba primeiro que aconteceu ano passado, no aniversário da nossa cidade agora nós estamos programando para que coincida com o Dia Internacional da Água que é dia 22, uma quinta-feira mas nós vamos estar realizando o nosso festival no domingo, dia 25 de março O primeiro festival aconteceu no aniversário de Sorocaba foi uma das, faz parte das comemorações do aniversário e como que foi? Superou as expectativas? O que você tem de resultado dessa primeira edição? Sem dúvida, superou todas as nossas expectativas nós tínhamos a intenção de levar 100 pescadores lá para o dia tivemos 209 pessoas inscritas participando tinha todo um público de familiares, crianças, senhoras, esposas eu acredito ali que nós tínhamos em torno de 500 a quase 550 pessoas participando e vivendo ali aquele momento foi um momento muito significativo para nós do Grupo Consciência Ambiental que organizou esse festival e para Sorocaba porque nós levamos o Sorocabano para conhecer o nosso rio o nosso rio despoluído, o nosso rio dando peixe e numa atividade aí de lazer então foi realmente algo muito bacana e coincidindo com as comemorações da nossa cidade nós tivemos também aquele reconhecimento do percurso que seria liberado para pesca nós já estamos passando as imagens aqui você vai estar acompanhando que vai acontecer novamente a imprensa acompanhou isso, fotografou, filmou e fez um trabalho bacana também ao longo daquele trecho liberado para o esporte toda a estrutura de preparação, a organização era muito grande e faz parte também dessa organização nós percorremos de barco o nosso rio Sorocaba o trecho onde está liberado para pesca para que a gente possa estar vendo e acompanhando as mudanças, como é que está, como é que não está tanto que nesse nosso próximo passeio que nós estamos para organizar de reconhecimento nós vamos poder estar avaliando como é que foi o ano passado e como está hoje o nosso rio espero, acredito, que ele esteja em melhores condições do que estavam no nosso ano passado verdade, e o que vem de novidades aí nesse segundo festival de pesca esportiva aí do rio Sorocaba? então, o festival nós franqueamos e abrimos aí para outras pessoas e outros grupos e pessoas estarem participando junto com a gente então, o ano passado nós tivemos o apoio da Secretaria do Meio Ambiente eles tinham lá uma tenda com mudas de árvores que estavam sendo doadas tivemos a participação do grupo escoteiro Baltazar Fernandes que montou um mastro de bandeira e acompanhou e fez o hasteamento da bandeira nacional depois o arreamento da bandeira nacional para esse ano, além do hasteamento da bandeira o grupo vai também estar ali com uma tenda fazendo trabalhos com garrafa PET ou seja, ensinando, mostrando uma forma de nós reaproveitarmos a garrafa PET que é algo aí que faz parte da nossa vida que nós temos que reaproveitar para com isso ter uma melhor condição ecológica, um destino melhor para essas garrafas também o Conseg Sul Conselho Comunitário de Segurança de Sorocaba, da região sul que participou no passado também já está confirmado que vai participar eles coordenaram juntamente junto com o grupo escoteiro e o pessoal do grupo Consciência Ambiental um mutirão de limpeza nós infelizmente montamos ali juntamos uma montanha de lixo de diversos tipos então, esse ano também nós vamos estar promovendo esse mutirão pedindo para que os participantes do seu redor ali também façam essa retirada desse material para a gente deixar o nosso rio numa condição melhor do que nós vamos estar encontrando lá no dia 25 de março e, então, acontece no dia 25 e como que as pessoas fazem porque a gente está falando da importância da inscrição prévia, né? para ter até uma estrutura melhor para o dia do evento como que as pessoas interessadas fazem para se inscrever, Jorge? Pois é, essa surpresa agradável do ano passado mas simplesmente dobrou a nossa expectativa então, como a gente quer promover algo assim bacana algo realmente bem estruturado para os participantes é importante que você faça a inscrição até o dia 17 de março através do e-mail jorge.alvarenga.com.br e você também pode acessar no nosso blog www.jorgealvarengapv.blogspot.com a autorização emitida pelo Ministério da Pesca e o regulamento do festival que ele basicamente acompanha as mesmas características do ano passado ainda este ano já na semana passada eu tive um encontro uma reunião com o comandante da Polícia Ambiental o Capitão Marcos Aurélio para discutirmos esses pontos e também definimos que nós vamos estar o tema da palestra que nós vamos estar também disponibilizando nós estamos aí para viabilizar como foi também no ano passado no auditório da Intermédica que é um espaço bacana que eles têm lá eles já nos disponibilizaram novamente o tema que vai ser legislação e materiais permitidos para pesca então vai ser uma aula uma palestra muito bacana onde as pessoas vão estar podendo ver o equipamento e também sobre a legislação e nessa edição o Capitão vai estar levando também equipamentos proibidos para mostrar o que pode e o que não pode então vai ser algo assim bastante bacana mas tudo isso é importante que vocês façam a inscrição previamente para que possam nos organizar no dia da palestra que pretendem oferecer ali um coffee break então se nós não tivermos essa expectativa de público fica difícil né então conto com vocês é importante a participação de todos vocês nessa inscrição prévia para o nosso festival poder ocorrer realmente com bastante assim alegria muito bacana então fica aí o endereço a gente está colocando o GC todos os dados entra em contato faça a inscrição as vezes a gente fala assim o marido passa de pescar a esposa não tem atividade para a família ela tem até agora o grupo escoteiro fazendo essa questão dos pets e só de passar uma manhã um dia gostoso já vale a pena conhecer o Rio Sorocaba mais de perto pois é esse convívio com o Sorocaba a frente nós vamos estar realizando como foi o ano passado na margem direita do Rio então a frente nós temos o Parque das Águas então dá para ir fazer as duas atividades e é importante realmente esse convívio com o nosso Rio para conhecermos uma coisa que é bacana também nós estamos fazendo um outro material de divulgação de orientação sobre a questão ecológica que nós também vamos estar distribuindo além de sacolinhas saquinhos para ser colocado no carro para não se jogar lixo fora do carro então a gente vai estar promovendo também isso porque a base principal da realização do festival é a questão ecológica é essa preocupação que é importante que a gente passe a ter e praticar e em consequência o lazer também que é algo muito legal Varenga mais uma vez muito obrigada por trazer boas notícias sempre coisa ele vem aqui só traz coisa boa para a gente e a gente vai estar participando mais uma vez vai estar aí com vocês nesse trabalho nesse festival que o ano passado foi bem bacana foi sim muito obrigada pela sua presença aqui nesta manhã e vamos divulgar aí para o pessoal obrigado obrigado Sibeli obrigado ao Mário Bastos que sempre abre essa oportunidade e faz a cobertura desses eventos que a gente acaba realizando obrigado você ouvintes e pessoas que acompanham o programa Rede Amigos da Cultura continue acompanhando que só tem coisa boa aqui abraço para todos e você continue com a nossa programação com muito mais cultura para você e você